Ô Celso, você é do tiktok? Tá no versículo da minha filha Ah, você é do tiktok? Vovô tiktok, deixa eu ver, cadê? Como é o nome dela? Ô Rafaela, tô aqui com o vovô tiktok Um beijo carinho, você parabéns Felicidade, tá? Tudo bom Amei, você também Obrigado, Lu Oi aí pessoal, tô aqui na BGS Olha aqui, ensinei aqui É isso Tá muito louco aí Beijo Beijo, Rafaela, bom aniversário Um abraço, um abraço, um abraço Bom Eu tô com o mais bravo no tiktok Tem que respeitar o vovô, viu Esse aqui é o bravo Rapaziada, vamos ver a gente Vamos ver a galera que é bom Esse cara aqui, ó Valeu O vovô tá matando ninguém Dá um brincadeira Tá dando vários caras Dá um salve Dá um salve pros amigos do vovô Salve, amigos do vovô, vem pra vocês Salve dos amigos do vovô Aí, ó, salve pros amigos do vovô Tamo junto, hein, rapaziada, é nóis Valeu, vovô Agora tá Fala, Rafaela, beleza? Tô com o vovô no tiktok aqui, ó Pessoal aniversário, beijo, senhor E aí, tamo junto Obrigado Obrigado, Rafaela Parabéns pra você Pelo seus 18 anos, ó Foi isso que a partir de agora O bagulho fica doido, tá bom? Tudo bom pra você, ó Mais um ano aqui, ó Tamo junto Rafaela, ó Liga e beijo pra vocês, sua linda Parabéns, tudo de bom Obrigado, irmão Liga e beijo